Então, nós acabamos de ver que quando a gente faz a análise do solo compactado com relação à variação da sua umidade, a gente analisa isso num gráfico contendo nas ordenadas o peso específico seco e nas abscissas o teor de umidade. Aqui a gente está com o peso específico seco em tonelado por metro cúbico, mas pode ser qualquer outra unidade. E a curva de saturação, ela é importante para poder a gente trabalhar junto com os resultados da compactação do solo, para a gente ajudar a gente a analisar como que está acontecendo esse processo aí de compactação. Então, aqui a gente tem uma representação aqui com duas curvas de saturação. No caso, essa de azul, a gente está fixando o grau de saturação com 100% e a de laranja com 80%. Lembrando que grau de saturação é o que? O volume de água sobre o volume de vazios. Então, aqui está representando, né? Aqui seria a parte sólida, o azul aqui de água e o cinza de vazios, então o cinza de ar, né? Então, o volume de vazios engloba o ar e a água e o volume de água, só a água, né? Então, essa relação aqui nos dá o grau de saturação. Quando ela chega em 100%, quer dizer que todos os vazios estão preenchidos por água, né? Então, para poder a gente chegar nessa equação, a gente primeiro vai ver o quê? O peso específico do solo seco, né? O peso específico seco do solo é o quê? O peso de sólido dividido pelo volume total, né? Bom, grau de saturação é o quê? Volume de água dividido pelo volume de vazios. Então, pegando o volume de vazios aqui e repartindo ele, ele fica igual ao quê? Volume total menos volume de sólidos. Então, o volume total, a gente jogando para cá na equação, ele vai ser igual ao quê? Volume de água menos grau de saturação vezes volume de sólidos, que divide o grau de saturação. Substituindo, então, esse volume total aqui na equação, nós vamos ter aqui que o peso específico seco do solo, né? É uma função aqui do grau de saturação, né? Que aqui está dividindo, a gente passa para cá e inverte, vezes aqui o peso dos sólidos, que divide aqui o volume de água mais o grau de saturação vezes o volume de sólidos. Bom, continuando aqui na mesma equação, a gente sabe o quê? Que o peso específico dos grãos, né, dos sólidos é o quê? Peso dos sólidos sobre o volume dos sólidos. Então, a gente pega o peso dos sólidos aqui e substitui aqui na equação, né, pelo peso dos sólidos. Então, a gente chega num outro termo, né, que o peso específico seco é igual ao grau de saturação vezes o peso específico dos sólidos, vezes o volume dos sólidos, que divide o volume de água mais o grau de saturação vezes o volume dos sólidos, né? Chegamos mais nessa parte aqui da equação. Agora, a gente pega aqui o peso específico da água, que é o quê? Peso de água sobre o volume de água. Faz a mesma situação e a gente vai substituir aqui esse volume de água pelo peso específico de água, né, e a massa aqui, né, o peso de água. Então, substituindo aqui na equação, isso entra aqui, né, e a gente vai adiante, né, com esse valor aqui que a gente chegou, multiplicando agora em cima e embaixo pelo peso específico da água dividido pelo volume de sólidos, a gente vai cortar aqui o volume dos sólidos em cima, né, embaixo vai cortar aqui também e aqui embaixo vai entrar ele dividindo aqui e esse peso específico de água vai cortar com esse aqui de baixo. Então, a gente vai chegar nessa equação, né, em cima a gente tem grau de saturação, peso específico dos sólidos e peso específico da água. E embaixo aqui, cortando aqui esses valores, né, aqui corta, né, e aqui a gente chega nessa situação, a gente vai mais adiante. Então, assim, é agora com esse valor aqui de peso de água sobre o volume de sólidos, vamos substituir esse peso de água, por quê? Pela umidade vezes o peso dos sólidos. Então, a gente vai substituir esse valor aqui na equação, peso de sólidos sobre o volume de sólidos é o quê? É igual ao peso específico dos grãos. Então, a gente substitui agora isso aqui e chega nessa equação final. Então, com isso, a gente observa que o peso específico seco do material, né, do solo, é igual ao grau de saturação, que multiplica o peso específico dos sólidos, que multiplica o peso específico da água, que divide pela umidade multiplicada pelo peso específico dos sólidos, somado aí com o grau de saturação multiplicado pelo peso específico da água. Então, o que a gente observa? O grau de saturação, a gente fixou lá em 80% e 100%. A gente pode fixar em qualquer valor ou pode variar ele aí na equação. Peso específico dos sólidos, né, a gente vai obter no laboratório, pelo ensaio, o valor de quanto que é o peso específico médio desse material. Peso específico da água, a gente já conhece também, né, quanto que ele vale. A umidade vai variar, né, e aqui, novamente, o peso específico dos sólidos e o grau de saturação e o peso específico da água. Então, é uma equação onde a gente tem, variando aqui, encontrando o valor do peso específico seco do solo, com a variação aqui do grau de saturação e da umidade. Se a gente fixar o grau de saturação em um determinado valor, a gente pode traçar um gráfico, né, variando a umidade, encontrando o peso específico seco do material. Com essa equação de correlação entre os índices físicos que nós acabamos de desenvolver, fica fácil a gente fazer um gráfico. Vamos fazer um aqui rapidinho. Vamos lá, vamos pegar peso específico dos grãos e vamos utilizar aqui o valor de 2,6 toneladas por metro cubo. Vamos fixar aqui o grau de saturação 1 no valor de 100% e 2 no valor de 80%. Bom, a gente vai ter aqui a umidade, né, o teor de umidade, o peso específico seco para o grau de saturação igual a 100%. Isso aqui também em tonelada por metro cubo, né, e a mesma coisa aqui para 80% também. Então vamos pegar aqui o teor de umidade, vamos variar aqui em 16%, vamos colocar aqui 14%, 16% e variando aí a cada 2% até chegar aqui em 28%. O valor do peso específico seco, então, vai ser igual a o quê? Igual, vamos lá, grau de saturação, no nosso caso 100%, fixo, que multiplica o peso específico dos grãos, né, que no nosso caso está 2,5%, observa a unidade, né, que multiplica o peso específico da água. Vamos nessa unidade aqui, o peso específico da água vale 1 tonelada por metro cúbico, né. Vou colocar aqui em cima e vou escrever aqui para a gente 1 tonelada por metro cúbico peso específico da água. E essa equação nós vamos dividir pelo quê? Pela umidade que multiplica o peso específico dos grãos somado com grau de saturação que multiplica o peso específico da água. Fechou a equação, a gente vai ter aí o valor para essa umidade, né, e vamos ver como que isso vai variar. Ok? Alguma coisa aqui a gente tem que acertar, peso específico da água não vai variar. então a gente encontra, ainda tem mais alguma outra coisa aqui, peço se for da água aqui também. Então a gente agora vai dar certo. Encontra aí a variação. Podemos fazer a mesma coisa agora considerando aqui no caso o nosso grau de saturação de 80% variando isso aí. Vamos achar outros valores aqui. Alguma coisa aqui também acabou não dando certo. a nossa umidade ela andou para cá não podia, né. Então agora deu certo a gente tem esses valores. com isso a gente pode fazer um gráfico vamos lá vamos inserir um gráfico aqui, né, de linhas e nesse gráfico aqui a gente vai chamar aqui os dados primeiramente para o grau de saturação de 100% nós vamos colocar aqui nas abecisas o teor de umidade e nas ordenadas o peso específico dos grãos. Já mostrou lá no gráfico, né. Vamos adicionar agora para grão de saturação de 80%. Então, teor de umidade e peso específico seco, né. Já mostrou lá no gráfico então a gente com isso a gente traçou o gráfico. Agora esse gráfico aqui a gente pode visualizar ele melhor. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Formatar vamos formatar aqui o eixo. A umidade a gente não precisa ver ela desde o zero. A gente pode começar a ver a partir de 5%. O teor de umidade 5%. 0,05. E a gente termina aqui com 30%, tá bom, né. 0,3. Unidade principal vamos colocar 2% e unidade secundária aqui de 1%. Pronto. Só para melhorar a nossa visualização e aqui no eixo das ordenadas a gente também não precisa ver desde o zero, né. Porque o solo tem o peso específico dele variando mais ou menos o que? Vamos botar aqui 1,2 né. E terminando aqui em 2,2, tá bom. Então a gente tem um gráfico mostrando aí o peso específico e a umidade agora, é claro, a gente pode embelezar melhor isso aí para uma melhor apresentação. E aqui a gente vai ver como que o grau como que depois a curva de compactação vai se comportar dentro desse gráfico. E aí Obrigado.